Música Interrompemos a reapresentação do programa Cenas do Brasil para transmitir ao vivo, direto de Camassari, na Bahia, a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura que autoriza o início das obras de urbanização e integração da bacia do rio Camassari. Acompanhe. Senhoras e senhores, dando início à cerimônia, ouviremos a execução do hino nacional pela Orquestra Sinfônica Popular Brasileira de Camassari, sob a regência do maestro Piratã Marques. Ouviram do Ipiranga as margens placidas co a drissipar. E conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada e tão ladrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e lívido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Todas mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mais gentil Pátria amada, Brasil Agradecemos a Orquestra Sinfônica Popular Brasileira de Camaçari, Maestro Biratan Marx Senhoras e senhores, com a palavra, o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. Bom dia. Quero aqui com muito orgulho saudar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Seja bem-vinda, Camaçari, presidenta. Nosso querido amigo, governador Jacques Wagner. Nosso ministro, Mário Negromonte. Ministro, Fernando Pimentel. Ministro, Afonso Forense. Ministro, Luiz Abairros. General, José Oélito. Embaixador, Antônio Patriota. Ministro das Nações Exteriores. Ministro da Saúde, Alexandre Padrilha. Senhor, Solo Vanderlei. Jorge Fontes Heredo, presidente da Caixa. Uma salva de palmas também. Nosso deputado, Nelson Pelegrino. Valmia Assunção. Josias Gomes. Quero saudar os deputados estaduais. Na pessoa de Luiz Abair, Ibira Coroa. Nosso secretário da Casa Civil, Rui Costa. Quero saudar também o nosso secretário, Ademar Delgado. Quero saudar a senadora Aline Sabata. Saudar os prefeitos presentes. Na pessoa de Moema Gramacho. De nosso querido João Goberto. E os demais prefeitos que se encontram aqui hoje. Meus senhores e minhas senhoras. Estou muito emocionado de estar participando dessa solidariedade. Presidente Dilma, é um orgulho para a Camarçari ter aqui a senhora hoje, junto com o nosso governador Wagner e os ministros. Quero dizer para a senhora que esse foi um projeto que deve ficar como modelo para o Brasil. O projeto do saneamento integrado. O projeto do saneamento integrado diz, não só respeita a água e esgoto, mas ao urbanismo e também à habitação popular. Nós fizemos esse projeto aqui de forma inédita, porque também fizemos uma ação integrada, que deve ficar como exemplo para o Brasil. Aqui, o que é que nós fizemos? Nós montamos uma equipe, governador, composta de Ademar Delgado, coordenando, TT, Joel Sumera, Cupertino, Djalma, Bosco, Jacaré, Monique. E juntos, com a equipe montada pela Caixa Econômica, pelo superintendente da Caixa, aqui da Bahia, Aristóteles, Ari, junto com o Oscar, Leonardo, Vivaldo. E tivemos, junto com o presidente da Caixa Hereda, contratamos a empresa que vai fazer, que fez o projeto e trabalhamos isso conjuntamente. Às vezes, se critica a Caixa, e muitas vezes o erro não é da Caixa. Às vezes, o erro é da empresa que faz o projeto, porque entrega do prazo, mas entrega incompleto. Aí sabe que a Caixa vai pedir mais prazo, e aí, consequentemente, leva dois, três, quatro meses a mais. Aqui, foi feito diferente, ministro Mário de Grumontes. O que é que nós fizemos? Montamos essa equipe, fizemos uma ação compartilhada, e todo o projeto foi acompanhado pela Caixa. Portanto, de forma inédita, estamos aqui hoje, assinando a ordem de serviço, de um projeto que vai pegar o Rio Camaçari e transformar o Rio Camaçari. O Rio Camaçari corta a cidade pelo meio, de ponta a ponta, nasce aqui perto do Morro da Manteiga e vai até o Joanes. Então, nós vamos fazer toda a urbanização do Rio Camaçari, começando pelo Morro da Manteiga. Consequentemente, nós vamos trabalhar as margens do rio, fazendo uma ciclovia de 36 quilômetros, 11 pontes, 38 pontilhões, mais um viaduto que vai melhorar a mobilidade da cidade de Camaçari. As famílias que tiverem que sair da margem do Rio Camaçari, elas vão ser indenizadas corretamente, que são em torno, entre família e empresa, em torno de 2 mil, ou então vão ser transferidas para a minha casa, a minha vida, que já está pronto, nós estamos construindo aqui. E eu quero agradecer a senhora, se eu for agradecer a senhora por tudo, se ela não está daqui hoje. Mas vou dar alguns exemplos. Rio Camaçari, 13 mil casas, minha casa, minha vida. Universidade Federal da Bahia, ínfima. Sabe, rede de esgoto, a senhora e o governador, que é meu parceiro de perto. E mais ainda, presidente, nós temos um outro assunto aqui importante, que é a construção da linha ferra, ligando o polo petroquímico ao Porto Heratú, que foi interrompida a obra por causa das medidas seneadoras que a senhora tomou com relação ao DENIT. Mas agora, dia 9, a obra vai ser recomeçada para que a gente tire a linha ferra do centro de Camaçari. Queria, aqui hoje, agradecer não só a senhora, mas também ao povo de Camaçari, aos vereadores. Está aqui Marcelino, está aqui Paulinho, está aqui também o nosso Alfredo Andrade, Magalhães, Carme, Araújo, Margarida. Estão diversos vereadores que estão aqui presentes. Bispo Jair, o movimento sindical, todo mundo aqui presente para poder agradecer a senhora. Nesse sentido, nós queremos cada vez mais uma Camaçari de todos. O nosso projeto aqui dentro de Camaçari, ele tem crescido, que estão aqui também os nossos secretários, porque nós estamos fazendo o dever de casa direito. Inclusive, Presidenta, a senhora está aqui na cidade do Saber, que é orgulho de Camaçari, é um projeto também integrado de educação, de esporte, de cultura, com orquestra sinfônica, Museu de Ciência e Tecnologia, que a senhora vai conhecer daqui a pouco, com o segundo maior teatro da Bahia e também com a cidade do Saber itinerante, que vai a 19 povoados de Camaçari. É desta forma que nós estamos fazendo Camaçari crescer. Quando eu assumi o governo, há sete anos atrás, tinha 2.500 na Bolsa Família. Hoje tem 25 mil famílias na Bolsa Família. Sabe por quê, Presidenta? Porque Camaçari, em sete anos, chegou para cá, 80 mil novas pessoas. A Bahia tem 278 municípios com baixo de 20 mil habitantes. Há 15, sete anos, registrou aqui 80 mil novas pessoas em Camaçari. Isso dificulta qualquer planejamento. Todo planejamento que você faz para a educação e para a saúde e para o social, realmente você tem que, a cada instante, estar readequando esse planejamento. Mas aqui nós temos 50 mil crianças em sala de aula, nós temos a farda que não entra no percentual de 25%, o tênis, a mochila. Nós entregamos a todos os professores do notebook, os professores. Fizemos concurso, todos são concursados. Aí, o notebook aí, todos são concursados. Nós temos aqui pós-graduação e vamos ter mestrado e doutorado para professor. Nós temos aqui a Universidade Aberta, tudo isso construído com muito amor, com muito carinho, porque eu tenho orgulho de ser prefeito dessa cidade. Tenho orgulho de pertencer ao projeto de vossa excelência. E eu não poderia, presidente, hoje aqui, esquecer de dar aqui um elogio e um agradecimento também especial ao nosso ex-presidente Lula, que junto com a senhora concebeu os projetos aqui dentro. Que Deus faça com que Lula melhore a sua saúde. E ele me disse, presidente, novembro, quando ele esteve na Bahia, novembro, outubro, ele disse, Caetano, eu quero conhecer a cidade do Sabir. Lula veio várias vezes na Camaçaria, mas veio na Ford, veio na Continental junto com Wagner, né? Mas é a primeira presidente que vem aqui na sede de Camaçaria, vossa excelência. Por último, para o meu governador não ficar com ciúme, ele sabe, o carinho, o amor que eu tenho por ele. Quero dizer a vossa excelência que o senhor começou aqui dentro, sendo candidato a prefeito, sabe? Nos deu a regra e o compasso para fazer a gestão que a gente faz aqui hoje. E a gente se inspira muito no senhor, dizer que o senhor não só trouxe a Jaque Morte para Camaçaria, a Continental, a Briston, a Gamesa, sabe? Diversas, né? Geólica, polo automotivo, polo, agora, acrílico. Camaçaria hoje é o maior polo industrial da América do Sul e também tem alavancado a cada instante por causa de Wagner, por causa de Dilma, por causa de Lula, por causa do nosso trabalho. Por último, meu amigo Jonas Paulo, presidente do PT, eu vou aqui finalizar minhas palavras dizendo o seguinte, queria dizer aqui, senhor presidente, hoje os mototaxistas fizeram a manifestação para receber a senhora, mas em função do governo de cerimônia, não deu para salar. Eles queriam agradecer e pedir à senhora também isenção de IPI e de SMS para os mototaxistas do Brasil, pediram que eu falasse aqui agora. Eu quero encerrar dizendo uma coisa que eu ouvi essa semana de um dono do restaurante de Camaçaria. Eu fui ao Monselio e disse, Caetano, eu vou sair agora do derramo de restaurante. Eu falei, por quê, companheiro? Ele disse, sabe por quê? Porque eu não estou conseguindo mais mão de obra, todo mundo quer ir para as empresas, está ganhando melhor, sabe? E aqui nós temos um curso, que é o curso da Mulher Cidadã, que é o primeiro passo que a gente faz para capacitar as mulheres. Eu vou encerrar, deixar para o presidente falar, que eu vou mostrar a vocês aqui agora, esse vídeo do projeto que essa grande mulher está fazendo para a Bahia e para o Brasil. Camaçaria, meu orgulho, meu amor. Obrigado. Mas atrás, as cidades eram menos povoadas. Os rios corriam livres. Éramos uma estância, chácaras, fumares, um lugar de beleza. As lavadeiras batiam suas roupas nas pedras, enquanto cantarolavam. Crianças banhavam-se em suas águas límpidas. Aguadeiros, com seus barris, abasteciam as casas dos moradores. A água e a lama ainda escuravam os homens de seus mares. A natureza se sobrepunha, era um jardim. Com o passar do tempo, o que vimos foi uma economia e desenvolvimento sem sustentabilidade. A ausência de planejamento urbano, o crescimento das populações de forma desordenada. O verde ficou cinza. Já há algum tempo, estamos estudando a questão. A Prefeitura de Camaçari, em parceria com os governos estadual e federal, propõe uma solução. O projeto de urbanização integrada na bacia do rio Camaçari. O nosso projeto tem como foco devolver a vida ao rio e bem-estar à população em geral. Para tanto, cria novos ambientes, protege a população das enchentes, melhora a saúde e elimina focos endêmicos de doenças. Sua revitalização começa por sua despoluição, retirando os esgotos do seu leito e devolvendo a vida. Outra ação é devolver ao rio suas margens, criando ali parques, áreas de lazer, humanizando assim nosso convívio urbano, devolvendo a beleza e a alegria à nossa cidade. E ainda mais, no seu entorno, ciclovias surgirão, parques com suas árvores protegendo o rio e tudo isso fazendo parte de um sistema viário mais atual e em harmonia com a natureza. Criando novos patrões de mobilidade e vida em Camaçari. Apoiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, novas áreas serão criadas para receber unidades irregulares, hoje situadas nas margens do rio. Áreas regulares serão urbanizadas com a implantação de uma nova infraestrutura hidrossanitárias, trazendo conforto, saúde e dignidade aos seus moradores. Assistentes sociais, responsáveis por ouvir e informar a comunidade, estarão sempre presente e atuando em todo o processo. Todas essas intervenções no rio Camaçari vão melhorar a vida da nossa população. Mas a melhoria de condição de vida em nossa cidade também dependerá de um trabalho de conscientização quanto à preservação do bem público e das áreas de proteção ambiental. A proteção do meio ambiente depende da ação de cada um de nós. Com ações como esta, a Prefeitura de Camaçari, em parceria com o governo estadual e federal, traz mais qualidade de vida e cidadania para os moradores da região. É a nossa cidade. Somos nós devolvendo vida ao nosso rio. E ele devolvendo beleza à nossa Camaçari. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o senhor ministro das Cidades, Mário Negromontes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff, caro amigo governador Jacques Wagner, senhor ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores, senhor ministro de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, companheiro amigo Fernando Pimentel, companheiro amigo baiano, ministro do Desenvolvimento Agrário, senador, senhor Afonso Florenci, senador, viu Afonso? Estou me dizendo de ser senador. Senhor José Lito Carvalho Siqueira, ministro-sérvido do Gabinete de Segurança Institucional, senhora Luísa Bairros, ministra-sérvido da Secretaria de Política e Promoção de Igualdade Social, racial, deputados federais, companheiros congressistas aqui, Josias Gomes, Valmir Assunção e Nelson Pelegrino, senhor Luís Caetano, companheiro amigo prefeito de Camassari, companheiro parceiro do Ministério da Cidade, presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, deputados estaduais aqui presentes, Luísa Maia, Mário Negro Monte Júnior, Bira Coroa, Marcelino Galo, Fátima Nunes, senhor Ademar de Aguado, secretário de Relações Institucional de Camassari, senhor Saulo Vanderlei, presidente da COAM, secretário Rui Costa, superintendente da Caixa do Toari, e presidenta, a senhora vem aqui hoje assinar a missão de ordem de serviço para início das obras de urbanização do Rio Camassari, uma obra muito importante, prefeito Caetano, tão importante que a presidenta vem acompanhada hoje de seis ministros de Estado, um fato inusitado, uma obra dessa magnitude, a presidenta fez questão de vir aqui assinar a ordem de serviço, e é uma obra que envolve muitas obras no entorno dela, na urbanização, você tem, vai beneficiar, há muitas famílias, mais de 90 mil famílias, vai recuperar o meio ambiente, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas do entorno de Camassari, a drenagem vai ser mais de 25 quilômetros de rede, vai ter iluminação pública em toda a extensão, esgotamento sanitário, mais de 6 mil metros de rede, abastecimento de água, mais de 15 mil metros de rede, proteção de encostas, equipamentos comunitários, e 370 mil metros quadrados de calçamento e pavimentação. Uma obra quase completa de engenharia, e isso a presidenta fez questão de vir aqui, porque ela está fazendo obra no Brasil inteiro, obras importantes de ferrovias, rodovias, de portos, aeroportos, mas não esquece dos mais carentes. Essa intervenção era necessário fazer, e ela autorizou o Ministério da Cidade para contratar aqui quase 2.400 casas que vai tirar essas pessoas das margens do Rio. Essa obra, eu acho que é muito importante, porque a gente vai dar um abrigo a essas pessoas para poder educar seus filhos. De forma, um investimento total com as casas e a urbanização da bacia do Rio Camaçari, de 274 milhões. E na Bahia, nós temos aqui o Minha Casa Minha Vida, Presidenta, o governador foi muito ligeiro e contratou no Minha Casa Minha Vida 1 mais de 111 mil. E hoje a meta para a Bahia é de 140 mil, o governador já contratou 18 mil. Aqui em Camaçari, no Minha Casa Minha Vida 1, nós tivemos uma intervenção de 7.101 casas, e agora no Minha Casa Minha Vida 2, 4.104. Então, parabéns ao prefeito de Camaçari, porque ele foi capaz, com sua equipe, de preparar esse projeto, um projeto muito competente. Foi por isso que ele ganhou de presente do PAC, da Presidenta Dilma, essa grande obra. Parabéns, prefeito, governador e a Presidenta Dilma. Um grande abraço, muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o governador da Bahia de todos nós, Jax Wagner. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Quando a Presidenta cumprimentar, por favor, falar mais alto, para ela sair daqui animada, está certo? Queria cumprimentar com muito carinho a nossa querida Presidenta Dilma Rousseff, lhe agradecer mais uma vez todo o carinho com a Bahia. Eu, por onde ando, Presidenta, sempre falo da sua recomendação, porque toda vez que a gente se encontra, ela diz, olha, não esqueça, quando estiver em qualquer cidade da Bahia, de agradecer ao povo o carinho nas ruas e o carinho também na eleição de 2010. E a gente, Presidenta, nós, baianos, carregamos isso quase como uma medalha, porque a Bahia foi o Estado que lhe deu a maior vitória entre todos os Estados da Federação. Então, para nós, isso aqui é um troféu e eu me lembro que quando o ex-presidente Lula, no dia da apuração, a Marisa disse para mim, ô, Galego, você é retado, hein? Fica quieto, mas chegou aí e conferiu o resultado. Eu digo, retado não sou eu, não. Retado e inteligente é o povo baiano que não queria interromper a obra que o ex-presidente Lula vinha fazendo. Então, obrigado. A senhora está vendo aqui, como já disse o Caetano. Eu estou com inveja, viu, Caetano, que você, toda vez que eu venho aqui, não mete gravata para receber. Agora, hoje, quando é a presidente, botou gravata, comprou sapato novo, pegou a roupa da igreja para vir ver a presidenta. Então, isso que a senhora está vendo aqui, eu também carrego com orgulho que eu nasci politicamente nas ruas aqui de Camaçari. foi aqui a minha primeira experiência como candidato a prefeito. E a gente sempre dizia que Camaçari, comparado a São Paulo, deveria ser como está se transformando agora, numa espécie de São Bernardo da Bahia, do ponto de vista das indústrias que tem aqui, mas precisava qualificar a cidade, que o povo trabalhava aqui, mas todo mundo queria morar em Salvador, porque aqui você não tinha equipamentos públicos, não tinha desenvolvimento, apesar da gente ter uma beleza que são 42 quilômetros de praia. E é incrível, e o povo sabe o que está acontecendo. É óbvio que aqui isso está personificado no Caetano, como no governo do Estado, está personificado em mim e na presidência da República, na presidenta Dilma. Mas o que é importante a gente cada vez ter mais claro que isso que abraça a mim, ao Caetano, à presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, é um projeto político que a gente está implantando em Camaçari, na Bahia e no Brasil. E que é esse projeto político que comanda as ações da gente. Por isso que ele faz Cidade do Saber, por isso que ela faz Minha Casa Minha Vida, por isso que a gente aqui faz água para todos, por isso que a gente faz aqui alfabetização. Então, eu quero lhe dizer, presidente, que a senhora está vindo a uma cidade que em apenas sete anos, eu posso dizer, mudou da água para o vinho. Em 2000, em 2000, quando eu fui candidato, eu estava lhe contando aqui, andávamos nas ruas de Camaçari, eu, Luísa, Caetano e a turma toda, e nós criamos um personagem que ficou conhecido aqui, que era o detetive W13. e o detetive W13 andava pelas ruas de Camaçari procurando onde é que estava investido o maior orçamento entre todos os orçamentos municipais do Estado. E aí, depois que o W13 saiu, chegou o Caetano 13 e mostrou onde é que estava escondido o dinheiro e botou a serviço do povo. Então, eu queria lhe dizer que, para mim, é uma alegria mais uma vez estar consigo aqui e ver esse povo recebendo esse sonho. Essa é uma reurbanização do rio que dá nome a essa cidade, o rio Camaçari, que, na verdade, esse nome vem de uma árvore que quer dizer a árvore que chora. Camaçari quer dizer isso. Então, isso aqui, hein? Hoje está dando risada. Então, vai ter que mudar o nome da cidade. Bom, queria cumprimentar também os ministros, o embaixador patriota das relações exteriores, Pimentel, da indústria e comércio, Afonso Flores, de desenvolvimento agrário, Mário Negromonte, das cidades, que é o ministério que toca todas essas intervenções ao lado da Caixa, portanto, é fundamental no processo de reurbanização das cidades. O general José Hélio Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Luísa Bairros, ministra-chefe da Secretaria de Promoção da Igualdade, Caetano, nosso querido prefeito e presidente da UPB, todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, Luísa Maia, nossa deputada estadual e primeira-dama, em nome dela, a todos os deputados, Jorge Eredo, nosso presidente da Caixa, Rui Costa, deputado federal e agora secretário da Caixa Civil, Emiliano José, deputado federal, a senadora Líndice D'Amato, o senador Nelson, ou, perdão, o deputado federal Nelson Pelegrino, Josias Gomes, Valmir Assunção, o Ademar Delgado, secretário municipal, não entendi não, mas depois vocês me explicam. Ah, ele é o coordenador do projeto, está certo. Como é? Sei que está dizendo. Saulo, da empresa que executará a obra, queria cumprimentar a Orquestra Sinfônica e o maestro Biratã Marques, parabéns aqui pelo trabalho. Bom, gente, eu só quero, porque a gente quer ouvir a nossa querida presidenta falar. Eu estou aqui todo dia, sempre eu estou por aqui, ela não pode estar aqui todo dia, eu só vim trazer um abraço. Quero dizer para vocês, para que vocês também carreguem isso com carinho, na verdade, a presidenta já deveria ter decolado para ir para Cuba e Haiti numa viagem internacional. e quando a gente disse, calma, quando a gente disse para ela, apesar de que foi em cima da hora, na quarta-feira, que tínhamos isso aqui, uma ordem de serviço desse tamanho, mais de 250 milhões para assinar e que vocês iam estar aqui, ela disse, eu vou lá dar um beijo no povo de Camassari e depois eu viajo. Está certo? Gente, parabéns, Caetano, parabéns aqui, você está no seu último ano, Deus queira que você continue nesse 11 meses, trabalhando muito para melhorar a vida da nossa gente aqui e eu, como seu companheiro de caminhada, quero lhe dizer que eu tenho um profundo orgulho de termos juntos começado essa trajetória e mudado a face de Camassari. Eu estava dizendo para a presidenta que aqui onde era a cidade do Saber era o que tinha aqui, nada? Era um alagado. E agora está brotando gente, já fui bailarino lá estudar no Bolshoi e por aí vai. Então, eu queria cumprimentar também os empresários aqui, todos os nossos amigos cadeirantes que estão aqui do nosso lado, que vieram aqui, daqui a pouco a presidenta vai aqui dar um abraço e dizer para os motoqueiros que eu vou estudar a parte que me cabe, que é a parte do ICMS, para ver se é possível realmente fazer essa questão. Um abraço, bom dia, boa semana a todos. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos o seu prefeito de Camassari, Luiz Caetano, o senhor presidente da Covan, Saulo Vanderlei, para assinarem a emissão da ordem de serviço de início das obras de urbanização integrada da bacia do Rio Camassari. Convidamos o senhor ministro das cidades, Mário Negro Monte, para assinar como testemunha. senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar cada um dos moradores de Camassari e das moradoras de Camassari aqui presentes. Eu me sinto muito feliz de estar aqui agora e de ter, antes da minha viagem a Cuba e ao Haiti, parado aqui, porque aqui eu tenho o primeiro que saudar, antes de mais nada, antes de qualquer autoridade, saudar o povo baiano. tanto pelo fato do povo baiano ter sido essencial para a minha eleição à presidenta, como porque eu me sinto responsável para melhorar, para garantir oportunidades para todos os baianos e para todas as baianas. E aqui em Camassari, aqui em Camassari, está uma parte essencial, não só da Bahia, mas também do futuro do Brasil. Por isso, eu começo pedindo desculpa ao governador Jacques Wagner por mudar a ordem do protocolo. Agora eu conheço o Jacques, eu tenho certeza que também para o governador Jacques Wagner, a Bahia e os baianos vêm em primeiro lugar. Tenho certeza que ele vai me desculpar. E aí eu queria cumprimentar esse grande amigo, Jacques Wagner, governador da Bahia, com quem nós temos uma trajetória de amizade, mas também de defendermos um projeto comum, um projeto onde no centro dele estão as pessoas e não as coisas. no centro dele está a garantia que o meu país, o seu país, o nosso país será um país cada vez mais desenvolvido, onde as pessoas tenham oportunidades e onde todos nós tenhamos orgulho de viver. Queria também cumprimentar aqui os ministros de Estado que me acompanham. Vou começar cumprimentando o ministro Mário Negromonte das Cidades, que no meu governo tem sido responsável pela política de urbanização de favelas, de habitação, saneamento e proteção de encostas. Queria também cumprimentar o ministro do desenvolvimento agrário, Afonso Florenci, queria cumprimentar a ministra Luísa Bairros da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Em nome desses ministros, eu queria cumprimentar os demais ministros que me acompanham. Eu destaco esses ministros porque esses ministros têm tido um envolvimento com a Bahia. a Luísa, apesar de ser gaúcha, ela, na verdade, é uma baiana, é uma baiana porque passou a maior parte da vida dela aqui na Bahia. Queria cumprimentar também a senadora Lídice da Mata, os deputados federais, o Nelson Pelegrini, Josias Gomes, o Emiliano, o Valmir Assumpção. E agora eu vou dirigir um cumprimento especial ao nosso prefeito aqui de Camaçari. Prefeito Luiz Caetano e a primeira-dama à nossa companheira Luísa. Eu tenho aqui imenso prazer de ter passado pelo teatro aqui de Camaçari. acho que o prefeito fez aqui em Camaçari uma obra que mostra a sua consideração pela população de Camaçari. Quando eu cheguei, o prefeito me disse essa é uma obra de rico para todos os pobres de Camaçari. E eu acho que essa fala do prefeito é uma fala especial porque ela mostra o espírito da coisa. Nós temos de fazer obras de rico para toda a população brasileira e não para uma parte dela como foi no passado. Queria cumprimentar o nosso presidente da Caixa Econômica Federal, o baiano Jorge Hereda, facilmente reconhecível pela sua careca, o presidente da empresa Coan, Saulo Vanderlei, os deputados estaduais e as deputadas estaduais aqui presentes, vereadoras, prefeitos e lideranças políticas. O Rui Costa, coordenador do PAC-2 em nível estadual, o Ademar Delgado, coordenador do PAC-2 aqui em Camaçari. Queria cumprimentar os profissionais de imprensa aqui presentes, os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Meus queridos e minhas queridas companheiras e companheiros aqui de Camaçari, amigos e amigas, para mim, sempre que eu venho entregar ou lançar uma obra do Minha Casa, Minha Vida ou uma obra do Minha Casa, Minha Vida que tem ligação com qualquer obra de retirada da população de área de risco, é um extremo orgulho, porque eu acredito que, nesse país, uma das coisas mais importantes que nós mudamos, e aí eu tenho certeza que todos nós vamos lembrar do início disso com o presidente Lula, uma das coisas mais importantes que nós mudamos é justamente a política habitacional. O Brasil passou mais de 20 anos sem ter uma política real, uma política de habitação, de garantia da casa própria para a sua população. e isso mostrava justamente a pouca importância que lideranças políticas e governos deram a uma questão que é essencial. Um país só pode ser de fato um país desenvolvido, um país que pretende ser uma das potências do mundo se a sua população tiver condições de vida decentes e dignas. A casa é talvez a coisa mais importante para qualquer família. É onde se cria os filhos, é onde se recebe os amigos. Por isso, sem dúvida, e nesse país nós temos hoje oportunidades de emprego como jamais tivemos antes. a senhora tem toda razão e o emprego também. Mas a casa e aqui eu estou aqui para lançar um projeto que eu acho muito importante para a Camaçari, a casa ela tem um símbolo fundamental que é a garantia de segurança, a garantia de proteção, a garantia de acolhimento para as nossas crianças, para nossos filhos que são o futuro desse país. Sem a garantia de habitação nós não temos uma política de distribuição de renda. E vocês sabem, a coisa que mais orgulha o meu projeto, o projeto do prefeito Caetano, projeto do governador Jacques Wagner, é o fato de que os brasileiros e as brasileiras estão melhorando de vida. Mas melhorar de vida não é só, e é importante que tenha isso, não é só melhor salário, não é só melhor distribuição da renda que a gente recebe, mas é também melhor oportunidade, tem de ter acesso à moradia, tem de ter acesso à educação e tem de ter isso aqui do prefeito, acesso à cultura. Daí porque eu dirijo uma saudação especial e a minha homenagem àquela orquestra, que tem de ser um orgulho de Camaçari, que mostra que Camaçari é uma cidade que preocupa também com a cultura. Ao ter aqui essa qualidade, eu vejo, ninguém me falou, mas eu vi, tem ali uma piscina, essa piscina também permite o acesso da população a esportes. Assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando a gente tem de prevenir, através da regularização da ocupação do solo, que as chuvas façam com que as pessoas tenham seus bens ameaçados, porque não houve drenagem suficiente. Quando a gente tenta, como aqui em Camaçari, o prefeito está fazendo, resolver o problema de forma global, significa que vai retirar a população da área de risco, mas é obrigado a dar uma moradia digna para essa população. Foram, são e serão milhares, milhões de pessoas no nosso país que vão ser beneficiadas com minha casa e minha vida. Eu quero assegurar a vocês uma outra questão. Vocês têm visto nos jornais, nas televisões, no rádio, que o mundo está passando por uma crise. Hoje, no mundo, nós vemos países até então desenvolvidos serem países que lideram o campeonato de quem mais desemprega no mundo. O Brasil é diferente. Nós estamos também aqui em Camaçari porque aqui é um lugar onde a Bahia está crescendo. O município de Camaçari, que é um dos grandes municípios industriais do nosso país, um dos grandes municípios em que o serviço e o comércio crescem, gerando emprego para a nossa população. Aqui também a construção civil está crescendo e empregando pessoas. Nós sabemos que isso é fundamental para o Brasil porque o nosso modelo é diferente dos outros modelos. Para nós, o Brasil vai crescer se as pessoas melhorarem de vida porque hoje para nós quem é a grande força, a maior força que empurra o Brasil para frente ao seu povo porque são consumidores, trabalhadores, empresários, são aquelas pessoas que criam aquele ciclo muito bom que uma coisa puxa a outra. Quem consome ao mesmo tempo cria oportunidade com isso, a roda vai girando e o Brasil vai crescendo. Mas, na verdade, quem está por trás disso tudo, quem merece a distribuição das riquezas desse país, porque é quem faz esse país crescer e que pode, vai e está transformando esse país são os brasileiros e as brasileiras e aqui no caso os baianos e as baianas. eu vim aqui hoje antes de ir numa viagem internacional também por outro motivo porque como presidenta dos brasileiros eu devo a vocês primeiro eu devo a vocês primeiro todo o meu esforço toda a minha dedicação e todo o meu empenho. Para mim é um prazer ter vindo aqui e eu queria ainda hoje ter oportunidade de visitar o Museu da Ciência e Tecnologia porque eu acho que esse país também vai precisar desse Museu de Ciência e Tecnologia porque nós vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo nós vamos combater a pobreza nós vamos melhorar a saúde e a qualidade da educação mas também nós queremos cientistas saídos do nosso povo que é capaz que é criativo queremos cientistas para que esse país seja também o país do conhecimento por isso eu fico muito feliz de estar aqui na cidade do saber lançando esse projeto do Minha Casa Minha Vida o Governador o Prefeito o Ministro Negromonte os demais ministros a Caixa Econômica estão de parabéns por esse esforço que nos trouxer que nos trouxe até aqui um beijo no coração de cada um com o pronunciamento da senhora presidenta damos por encerrado este evento agradecemos a presença de todos a presidenta Dilma Rousseff bom, você acabou de ouvir então a presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura do início das obras de urbanização da bacia do rio Camaçari em Camaçari na Bahia a presidenta disse que o Brasil vai ser um país onde as pessoas têm orgulho de viver o Brasil é um país de oportunidades que Camaçari é exemplo de progresso do Brasil a presidenta falou do prazer de ver por exemplo o teatro da cidade e repetiu as palavras do prefeito obra de rico para todos e usou esta frase para dizer que realmente em todo o país tem de haver obra de rico para todos os brasileiros falou do programa Minha Casa Minha Vida que retira pessoas das áreas de risco e lhes dá muita alegria porque a política habitacional é a garantia da casa própria a garantia da segurança da proteção do acolhimento para as crianças que são o futuro do Brasil A presidenta Dilma Rousseff falou também da importância do acesso à cultura como também ao emprego e ao esporte Dilma Rousseff disse que o Brasil vai crescer porque as pessoas vão melhorar de vida e empurrar o país para frente fazendo a roda da economia girar porque quem transforma esse país são os brasileiros Bom, o projeto de urbanização integrada da bacia do Rio Camaçari que é a maior obra desse município que é um município industrial da Bahia será marcada pela preservação ambiental em parceria com a Embasa que é a empresa baiana de águas e saneamento S.A. será feita uma rede coletora de 6.415 metros para captar efluentes líquidos e levá-los a estações de tratamento uma rede de fornecimento de água sobretudo para atender os quiosques com uma extensão de 10.941 metros também será construída para proporcionar uma maior vazão de água dos rios serão criadas as unidades de proteção de nascente nestes locais serão realizados trabalhos de secagem limpeza e revegetação obras no Morro do Manteiga vão impedir a erosões provocadas por extração de minério e também a erosão da vegetação no local nesta obra estão previstas atender mais de 90 mil pessoas contempladas nos bairros Nova Aliança que é o antigo POC 1 no bairro Renascer o antigo POC 2 Tancredo Neves Nova Vitória Novo Horizonte além do Parque Verde Satélite e Florestal o bairro Natal Centro Jardim Brasília dos 46 o Recanto das Árvores a Gleba C o bairro Lices Guimarães que é a antiga Gleba E Verdes Horizontes Piaçaveira a Cajutiba e Jardim Palmeira bom dois desses bairros o antigo POC 2 que hoje é o bairro Renascer e o bairro Gleba C terão áreas de convivência como quiosques por exemplo também será realizado o plantio de mais de 3 mil árvores e arbustos além de 538 mil metros quadrados de grama um outro florestal no bairro Gleba B terá área de lazer viveiros uma ciclovia e também será feita a reconstrução de uma guarita de segurança no local haverá ainda atividades educacionais para que os moradores dessas áreas que vão sofrer intervenções e os que já estão remanejados ou que serão remanejados num total de 11.600 famílias recebam orientação ambiental de preservação a obra em Camaçari que é a região metropolitana de Salvador uma cidade industrial faz parte da segunda fase do programa de aceleração do crescimento o PAC 2 e tem investimentos previstos na ordem de 274 milhões de reais bom você acompanhou então aí a cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff participou da assinatura do início das obras de inauguração das obras de urbanização integrada da bacia do rio Camaçari continue com a gente e acompanhe agora continue assistindo ao programa Cenas do Brasil NBR a TV do Governo Federal Atenção do Brasil NBR Atenção do Brasil